olá minha gente estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo do canal da Oção de China meu nome é Nazion e a dica de hoje é sobre coqueiro tem muita é uma pergunta de um inscrito que eu não lembro de onde ele de onde ele é mas ele fez a pergunta que o para me ensinar né o coqueiro tá com fungo tá com fungo aí como fazer a limpeza do pé de coqueiro né e o pé de coqueiro assim fazer a limpeza assim no tronco para não criar fungo e para ele desenvolver melhor então essa limpeza gente já fiz nesse aqui ó retirar as palhas secas né as palhas que foram podadas no início quando era mais pequena agora o ideal é deixar essas palhas assim ó sem cortar só cortar mais na frente isso aqui ó eu já fiz a limpeza dele aí eu tirei gente essas cascas aqui ó que tem na lateral dele que foi feita a poda a poda que já tem aí no canal que eu mostrei para vocês a gente retira elas que é para ela não impedir porque se ela ficar no coqueiro ela fica acolchando o tronco do coqueiro impedindo das outras folhas novas desenvolver para cima né então tem que retirar ela para abrir espaço para o tronco do coqueiro engrossar e não acumular é os fungos e as bactérias e prejudicar o pé de coqueiro gente aqui ó a palha que eu diga essa daqui ó você tem que retirar ela e tirar ela tá assim ó porque se deixar elas fica acolchando o coqueiro né fica pressionando então tem que tirar que é para ele crescer livremente igual essa aqui ó aí você vai tirar e vai fazer a limpeza dessas fibra essas fibra aqui aquelas acumulam fungos e principalmente que é molhado direto né aí acumula fungos tem que fazer essa limpeza aqui ó ó e tira e deixa próximo e assim próximo aqui ó tem que tirar tudo com cuidado viu gente usa luva eu não tô aqui com a minha luva ocorreu até aqui uma uma briga lagartice eu acho tem que usar a luva gente a fazer essa limpeza aqui ó bom pessoal vai dar uma asfastadinha aqui ó mas só a limpeza gente só limpeza igual fiz nesse aqui não vai adiantar adiantar cinquenta por cento mas para ficar assim cem por cento agora você tem que fazer a aplicação de uma adubação né aqui eu vou colocar esterco de gado e um pouco de cinza de fogão misturado com borra de café já tem até o vídeo aí no canal eu preparando esse adubo então após eu terminar isso aqui eu vou aplicar aqui ó no círculo o carro assim ó aí eu vou colocar o adubo assim depois é só cobrir e jogar água aqui ó e aqui ó aqui gente é o mesmo processo e aí dá para ver melhor porque tá desenvolvendo mais embaixo ainda ficou essas palhas secas aqui ó tronco de palha então você tem que remover eles o que estão acolchando a fibra ela acolcha o tronco do coqueiro aí sai facilmente aí você pergunta eu posso cortar retirar também pedaço de palha verde igual fiz aqui ó olha aqui ó fiz essa poda agora nesse galho aqui ó tá vendo aqui no tronco eu tirei essa palha que tava aqui ó eu retirei o que que acontece se eu tirar uma palha verde quando ele já tá nesse tamanho aqui que acontece aquela que essa palha verde dá eu não consigo retirar ela até o tronco total esse aqui ó é o que que acontece ele vai murchar e secar e nesse processo vai durar muito tempo murchando e secando até ficar seca nesse nível aqui ó gente ó até ficar seca assim para ficar mole e durante esse tempo aqui que eu fico aqui ó quando a palha já tá grande aí é que faz o coqueiro atrasar o desenvolvimento porque ele tá aqui ó tá acolchando muito para essas palhas aqui se abrir e crescer mais então é isso gente eu espero ter ajudado vocês aí uma dica de como limpar o pé de coqueiro né a muda de coqueiro fazer uma limpeza para ele desenvolver melhor para dar início a fortificação e se já tiver fortificando pode fazer essa limpeza também que é bom aqui falta só dar uma afastada nisso nessas palhas secas e aplicar o adubo aí gente aqui ó eu tava falando das palhas grandes essa daqui ó ela tá um pouco ressecada né quando ela tá ressecada assim ó ela tá dizendo que tá precisando de adubação adubação de minerais que é o fósforo que tá faltando aqui ó quando aparece palha seca é falta de fósforo na planta e amarelada assim ó é falta de nitrogênio adubação encontrado nos adubo orgânico é o esterco de galho esterco de galinha e o fósforo é e o cálcio também encontrar na casca de ovo no ar cinza de fogão isso são todos adubos que a gente utiliza aqui mas você tem adubando quadro químico também dá certo com a ureia e aí e aí então pessoal vou ficando por aqui deixe um like se inscreve no canal e até o próximo vídeo de dica de aqui coqueiro e os coqueiro aqui tá próximo de colocar coco quando tiver coco vocês são todos convidados a vir tomar água de coco aqui com o canal sou da roça nordestina